Hey man, this is a game Uma bazuca com qualquer merda Se tiver machado E o resto escolhe qualquer coisa Tá Lembrando, modo veterano Combat training Gostava de jogar assim no melhor Beleza Então, tá, deu pra entender Ele escreveu meio enrolado, mas deu pra entender legal Então, se você quiser mandar seu desafio Que nem as pessoas aqui mandam Clica no link que tá na descrição Ou no animal que tá aparecendo na tela E é isso aí galera Valeu, falou Então, vamos lá Deixa eu escolher Tem que escolher, não Tem que fazer a classe aqui Vamos lá Ele falou escudo, né Vamos botar o escudo De secundária ele botou uma bazuca Eu vou de RPG, não sou trouxa Não tem anexo disponível pra nada Ele diz que eu posso usar O resto que eu quiser Mas tem que ter um machadinho, né Bom, vamos colocar um machado Bom, o resto ele falou realmente O que eu quisesse Vamos usar fantasma contra boot não, né Bom, vamos ver Vamos botar um segundo machadinho Não tô nem aí Você acha que eu ligo? Vamos lá Bom, tá tudo pronto Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó Veterano 4 contra 4 Não dá pra botar 5 Então tem que ser 4 Então tá tudo certinho Então tá tudo certinho, beleza Configurar jogo Vou botar padrão, né Um mata-mata em equipe Regra de jogo Deixa normal Mudar mapa Eu vou tá colocando a nuke Porque ela é menorzinha Porque ela é menorzinha Certamente Ó, já mudou tudo, ó Veterano 4 4 Configurar jogo Tá tudo certinho, né Vamos lá, então É, a princípio Deixa eu até olhar aqui de novo Eu vou ver o que ele mandou fazer pra provar, né É Ele não falou o que que é pra eu fazer, né Então vamos só jogar E... Enfim Eu não sei Em que caso reprovaria, né Mas vamos lá Aqui, ó Olha como mais é grosso aqui, mano Sai da frente, seu merda Meu Deus Aqui, ó Sou grosso mesmo? Meu Jesus Ai, meu Jesus Vamos lá Dentro daquela casa, sem alguém Quer ver? Olha, olha Olha como eu sinto Ah, que merda Filha da... Oh! Ah, que mal Machadinho pra quem não Filha da... Quem foi o cuzão? Atirador Sai, cara Eu tava longe É pisar isso Vai em cima, então Porra, só hit, cara Ah! Não adianta Ninguém morre Ai, que mal Que mal Que mal Muito mal isso Zero barra Zero barra Três Tô Tô muito bem Cês tão percebendo Eu vou Na manha aqui, ó Abaixadinha aqui Bem na Na umidade Pá, né Deixa aqui por trás Olha o que eu faço Eu pego Aqui, ó Como que eu morri Se eu tô com escudo, cara? Eu não tava abaixado? Ah, porque abaixa na bola Eu sou incompetente Eu sou isso aí Por que que quando eu posso matar o cara Alguém Filha da puta vai lá e mata? Toma no cu Essa porra irrita, velho Deixa comigo Ah, mano Vai se fuder, velho Ó, minha mira, cara Ah, o único cara que eu insisto em atirar O filho da puta tá usando Mas eu esqueci como é que... Ah, R1, né? Puta que pariu Ué, ah, é aqui que dá paulada Como que... Aff, velho Zero barra sete, mano Mataram o cara Puta que pariu Vai se fuder, velho Assim não dá, mano Os caras são muito filha da puta Os caras nem existem Conseguem me irritar, mano Ah, tomar no cu Se fudeu também Ah, vai me copiar na puta que te pariu Filha da puta E vai... Vamos se fuder Que negócio é pobre Mentira Eu tô estressadinho, cara Não me leva a sério Vamos lá Caralho Qual que é o meu problema? Porque agora virou modinha É isso? Olha o que eu faço Tô nem aí, não Olha aqui Tu acha que eu ligo? Se fode Que não é ségroso mesmo Olha, ó Ali dentro, tá Tô nem aí, cara Aí o cara roubou meu Lógico, né Porque Tá demorando Pra isso acontecer de novo Por que roubaram meu De novo? Qual que é o problema Dessa gente? Pelo amor de Deus, cara Vai se fuder com esse Vant Não tô nem aí Não perguntei Chupa Explode É bom quando explode, né Hum, é bem gostosinho, né Hã? Hã? É bem bom levar uma escudada na cara também Como é que? Extremamente Olha só Como isso aconteceria na vida real Lógico Um cara com um escudo Chegando na tua frente Tu dá uma facada no escudo dele Né Ou Dá uma facada nele Se tu conseguir fazer Com que tua mão Atravese o escudo, né E aí o cara morre Claro Perfeitamente normal Cadê? Aqui, ó Puta que pariu Vá tomar no olho do Do Sei lá Vai Ó É o seguinte Grosso mesmo Não matei Sou merda Mas é isso aí Essa é a graça da vida Granada Vamos, vamos Não Achei isso dos nossos Ele morreu Beleza Eu consegui acertar o meio das pernas dele O cara quando é competente Vocês não estão entendendo Aqui, ó Pra ti então Só pra ti Roubaram meu kill Roubaram Claro Fatiado Ai que lindo Opa Opa Só em que morreu, hein Só acho assim, né Especulação Sabe como é que é Oi menino Granada Granada Ai, matei mais um Bom Já acabou Ah, não faz isso comigo Bom galera É isso aí 9 barra 12 Eu recomendo Que vocês repitam Esse caso Até que é divertido Até tu pegar a manha Demora um pouquinho Mas na segunda partida Vai que tu se dê bem, né E é isso aí Muito obrigado A todos que assistiram Queria pedir um apoio Como eu já falei Preciso do apoio Dos ex E é isso aí Like mais favorito E falou